Baixe nosso CD lá, acesse suamusica.com.br Fã está lá no CD 2017 Quero convidar meus amigos aqui, ó Jefferson, meu amigo Rafa Nunes Chega pra cá, o rapaz compôs uma música muito massa, hein Vou gravar a música dele, hein Viu, meu irmão? Beleza, meu irmão? Ô, Gabriel! Puxa esse, ó Ah, o mundo cresceu demais, como é que faz? Fala com quem pra crescer Fala com quem pra crescer Esse aqui é o Rafael Nunes, daqui de Brumado, da banda Deluxe, gente Os caras estão começando o projeto aí, ó Vamos baixar o CD dos meninos, né? Bando Deluxe, né? Ó, você tem a música pra fazer A rocha não é sempre daquela distinta dourada lá, viu? Meu balé aí vai dar um suporte pra você Tamo junto, valeu, Rafa, joga dura aí E aí, Brumado? Me agradecer primeiramente a Deus Segundo a Beto Bonelli E fãs dourados Por estar dando essa oportunidade aqui pra gente Mostrar um pouco do nosso trabalho Vamos lá O G EF Saúga E sai quando é o bem o luxo? O lapio luxo tá chegando O matio luxo tá chegando O tói, o tói rebirth E essa vai ver sua sensação Que gora na mão tá do povo Eu vou liga, meu carinão, eu vou plantar pra tocar A só desci, solinho, mas não a minha, já vão liga Liga, 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 a boca liga, devagar Liga, 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 sem parar Liga, 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 devagar Vai que claro! Isso é quando é luxo e foi estourado E a peluxo tá chegando aqui com o sol e o medo E essa vai ser sucesso estourada A boca do corpo eu vou ligar Ao som desse cristalinho as nove em rádio Eu vou brinca, 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 brinca devagar Xim para pro vador Xim rapaz Ticatica, 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 ticatica devagar Ticatica, 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 sem parar Fala do luxo e foi estourado A união faz a força, meu parceiro Só os top da rocha dele E a peluxo tá chegando com o sol e o medo E essa vai ser sucesso estourada A boca do corpo eu vou ligar Ao som desse solinho as nove em rádio E essa vai ser sucesso estourada Ticatica, 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 ticatica devagar Ticatica, 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 sem parar Ticatica, 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 sem parar Xim rapaz, o terror dos baredões, manda, pelúcio Obrigado meu Deus Valeu gente, obrigado fã, meu parceiro Beto Bonelli, obrigado pela oportunidade Valeu para uma dessas dançarinas maravilhosas aqui Mais uma